Oi, irmão. Leia. Então, eu tava comendo chocolate e eu sujei a minha mão toda. Como assim, Giovana? Voltou a ser criança. Olha só como é que ficou. Aqui, ó. Não, Giovana. Para, Giovana. Pera aí, eu sei o que eu vou fazer. Calma. Tá bom, eu já vi que tá suja. A minha também tá toda suja aqui. Pera aí que eu tenho um jeito pra solucionar isso. Prontinho. Então, vai embora. Aí, limpa a sua mão e vai embora. Vai, meu irmão. Pula. Pula. Boa. Pula. Boa. Pula. Boa. Pula. 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 Você vai pra prisão, Bruno? Pô, você não pode estar fazendo o bem. Beijo em vilão e paz, toma aqui um sorvetinho Dá um sorvetinho? Ah! Sorvete ataque! Olha o que chegou pra você! Sorvete ataque! É isso aí! Prende ele, é isso aí! I'm like, yeah, that's true! I believe in G.O.D. Don't believe in THOT Sorvete? Mó! Mó! I don't really know my mental Let me give you the picture like stencil Falling out in a drought No flow rain was I'm pouring down See that pain was so round See my mode was kinda lounge Didn't know which way the term flow is cool But I still feel bad Energy up, you can feel my surge I'ma kill everything like this bird Que casalzinho fofo, hein? Parece sorvete na cara! If I don't get paid for progression Obrigado. Obrigado. Quero frango. Quero frango. Quero japonês. Quero bife. Queremos o quê? Comida. E malpassada. Quero comida. Quero comida. Quero comida. Quero comida. 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 Tá limpando a janelinha? Tá limpando a janelinha? Tá! Ai, o Lucas Neto só faz vídeo pra criança. Fala isso pro seu irmão mais novo ou pra sua irmã mais nova. Fala isso pro seu priminho ou pra sua priminha. Fala que eu quero ver porque eles vão até jogar todinho em você. Nha, por que que esse vídeo tá aparecendo na minha For You? Por que o Tik Tok quis? Por que o seu celular quis? Por que Deus quis? Por que a internet quis? E se reclamar, vai aparecer de novo. Entendeu? Entendeu. Oi, eu sou o Lucas e o Tik Tok lançou um efeito pra gente descobrir com qual famoso a gente parece. Então, bora testar. Com qual famoso eu pareço? Lá vai. Ih, eu virei um boneco. Ó, desafio pra você, tá? Você vai ganhar 100 reais se você conseguir tirar essa borracha de dentro das canetas. Mas você só pode mexer duas canetas. Entendeu? 100 reais? 100 reais. Ó, tirar essa borracha de dentro aqui, mas só pode mexer duas canetas. Passa pra cá. E você não faz ainda? Só mudar. Usando duas canetas, ó. Passa pra cá os 100 reais. Ah, não vale. Vem, vem, vem. Era pra você perder. Opa. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Não vai lá, não tem graça, garoto. Comprar chocolate. Não era pra você saber. O que eu posso fazer? Eu sou um gênio aqui, ó. Oi. 100zinho na minha mão. O que eu posso fazer? É pra você ver. Eu sou um gênio aqui. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.